Música Ora boas e temos de falar então para mais um vídeo, mais um episódio desta série Yanfem24 com o Deportivo Estamos de volta para mais 3 jogos Vamos jogar contra o Elche, em casa Depois jogamos fora contra o Pão Ferradina E terminamos o episódio contra a Leonesa em casa também Viemos de 2 vitórias consecutivas Depois de termos tido 2 derrotas consecutivas Vamos tentar continuar nas vitórias Se bem que aqui contra o Elche já vai ser complicado em 2º lugar Ainda é só perder uma vez, vamos ver Como é que nos chafamos Vai ser já aqui a abrir o episódio Em casa, frente ao Elche Ok, boa série de jogos Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer Já temos alguns de regresso, Marcondes, Lo Celso Lo Celso não, Salcedo, Alilovic Alguma malta de regresso Falta aqui o Chaves E faltou o Traoré Aqui à direita Que estão nas seleções Só voltam no próximo jogo Vamos lá ver como é que a gente se safa Se está a jogar ali com 4-3-3 Se calhar vou fazer assim Fica já pronto para os jogadores que entram, não é? Assim Pronto Vamos lá ver se Começamos aqui bem o jogo Ora Vou lá na frente, Marcondes Cruza Vamos Meio a finalizar 2 minutos no 0 Excelente início Claro que isto não vai ser assim tão fácil, não é? Soriano Barcia Esteban Já está, já perderam a bola E já empataram, pronto É, é o que eu estava a dizer 3 minutos depois Levamos logo o empate Um igual Está feito É Não vale a pena estar a fisquechar muito Sofremos logo a seguir Bola parada Palmares Pumba Cabeça do HACPRO HACPRO A marcar 2-1 17 minutos Bola parada Temos que acertar mais as bolas paradas Aproveitar mais 24 minutos Mais uma jogada de perigo Marcia Palmares Salcedo Esteban Santa Maria aqui a avançar do lado direito Marcondes Tira cruzamento Cruzou Ai Fora de jogo Será? Será que o Melha agora que está a marcar golos vai ser fora de jogo? Não Golo validado Bem 3-1 Ai O Melha Finalmente a marcar golos, não é? Ponto todo, lança a marcar golos Sim senhor Parece mentira Parece mentira 3-1 Ainda antes do intervalo Norente Alma Corta Lindo Pressão em cima das lãs É isso mesmo Marcondes Alilovic Bola na frente Santa Maria Marcondes Cruza Outra Vamos 4-1 Antes do intervalo ainda Alilovic Que primeira parte Minha nossa senhora Olha a bola parada Marcondes 43 minutos Pode meter o 5-1 E mete aqui Mete aqui É sem gostar amigo Ai Bola na barra Bola na barra Mais uma bola parada Marcondes Ai Outra bola na barra For jogo Esta foi for jogo Intervalo 4-1 E estamos Em cima do Elche Como se não houvesse amanhã Só vou comentar assim uma vez Não vou comentar mais Pelos setores Segunda parte É iniciar 4-1 No marcador Grande resultado Uma vitória importante De uma equipa forte Do campeonato Vamos ver se conseguimos Aguentar aqui o jogo 70 minutos Faltam 20 minutos Para o fim Vamos tirar aqui o Salcedo Pelo Valcárce Santa Maria O Vasquez Ela é à direita Acho que tem o Vasquez Aqui à direita Que já está Completamente estourado Este lateral Apesar de estar a jogar bem Também pode sair E o Anassa Também pode entrar O que eles agora Vêm para cima de nós Quase de certeza Absoluta Vamos ver aqui a oposição Certo Encorajar a equipa Faltam 11 minutos Para o fim Vou jogar ali com o Mozes Ali atrás Só porque é que ele tem amarelo 4-1 no marcador Continua tudo igual Bola parada Anassa Anassa Marcondes Mozes Esteban Pablo Vasquez Ui Falta Isto é Vermelho direto Fácil Paradei a cabeça Completamente 90 minutos E acho que está Está a ganho Primeiro jogo do episódio E vitória Por 4-1 Contra o Elche Grande jogo Grande primeira parte Resolvemos o jogo Ganhamos aqui pontos Para os lugares De cima Se bem que o Barcelona B Está ali Está ali no meio Também não podem subir Mais uma lesão O Barcia Com 7 dias lesionados E o Melha Finalmente a fazer aqui Um bom jogo 2 golos E um empate E uma assistência Quem que ainda não jogou? O guarda-redes E o outro está lesionado O melhor marcador Salcedo Melha Com este jogo Fica em segundo 6 assistências Do lateral E o Santa Maria Também com 4 assistências Os laterais Não são importantes Nesta temporada Bem estamos em terceiro Mas isto ainda está Tudo muito baralhado Vamos jogar agora Contra Pão Ferradina Que estão aqui Em 16º E depois terminamos O episódio Contra o Leonesa Em 17º Bora Vamos agora Alguns dias Para descansar Estás 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 Bêbado Então agora Então agora Quero se quer se dizerem Vais começar o vídeo Outra vez? Onde está? Quero dizer Eu ia estar Lá contigo E baralhaste-me Todo E baralhaste-me E baralhaste-me Todo Pá Ai mãezinha do céu Mãezinha do céu Vamos trocar aqui Santa Maria Santa Maria Esta aqui Também vai a jogo Deixa-me lá ver aqui Castilho Não peca Lá o Celso E o Alcárce Certo Estão ali os dois E aqui um dos centrais Pelo Barcia Pé direito Pé esquerdo Fraco E este é fraco também Mas jogou aqui O Chaves à esquerda Palmar Isaac Pro Alilovic Temos a equipa toda A 100% Temos a equipa toda A 100% Bora lá Jogar o segundo jogo Do episódio É contra o Pão Ferradina Vamonos Estamos com 3 vitórias Consecutivas Vamos tentar Fazer a 4ª Vitória consecutiva Aqui contra esta equipa Do Pão Ferradina Que não ganha Pelo menos 5 jogos Vamos lá Vamos jogar fora É verdade Mas De qualquer das formas Vamos Tentar ganhar Como é Marcação Sempre Fazer pressão Desarme suave E Forçar Para o Pão É mais fraco Bora Siga lá Siga lá Siga lá Alilovic Chaves Marcondes Traoré No cruzamento Alilovic Alilovic Aramato fraco Aramato muito por cima Muito por cima 10 minutos 0 a 0 Marcador Agora lá Equipa Isto é para ganhar Isto é para ganhar Estão a jogar com 3 centrais 2 alas Muito defensivo Ali no meio Acorajar Muito defensivo Traoré Marcondes Traoré No cruzamento Melha Meu Deus Tinha tudo para fazer o golo Mandou o cabeceamento À figura Bora lá Segunda parte Estamos empatados 0 a 0 Estão muito defensivos Estão muito defensivos Estão em que lugar 16º Ah não perde Agora tens que ir recuperar a bola Ai eu não acredito Estamos a perder com este gajo É pá Sério Não ganham a ninguém E vêm a ganhar a nós Isto não faz qualquer sentido Estamos numa melhor fase Cruza Ate-lhe a bola Porra Não faz qualquer sentido As gajas não podem ganhar aqui a gente Isto só tem que dar vitória para nós As caras Perigoso Mais uma jogada de perigo para eles Isto melhor vai já sair Mate e Castilho lá para dentro Anassa Moses Os laterais têm a jogar bem Salsete também vai sair pelo Valcarce Pronto É o que é Não estão a jogar nada Saem já do terreno Siga E vai ser gol deles Sim não acredito Não Recuperação Pode ser contra-ataque Muito lento ainda Pomari Dalilovic Salcedo Marcondes Já perdeu a bola E agora sozinho com o Guadarrete Já está Caras Que raiva Foda-se Que faça Estes gajas Como é que se perde com esta equipa Mano Estava mesmo a pensar Que íamos fazer mais duas vitórias seguidas Mete-lhe Caras Não acerta na baliza É pá Estamos a perder com uma equipa Que não ganha ninguém Meu Tem uma vitória Meu É pá Sério Eu não percebo Eu não consigo perceber a equipa Às vezes Umba 3-1 Estão a ganhar É pá Não percebo Juro que não percebo Diga-me onde é que isto faz algum sentido Foda-se Mete-te a bola lá no lado esquerdo Caras Está o homem sozinho Cruza Foda-se Defendeu-te Romano Foda-se 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 Ai que raiva Meu Foda-se Não dá nada a fazer Está perdido Desgraça Foda-se Mete-lhe Ah Castilho Só aqui a cheira A surpresa do jogo Fazes merda nenhuma Ai mãe Jogos que são fáceis Para ganhar Mas não ganhamos Ah se cagar Não Não estou contente Nada contente Como é que se perto Com estes gais Sério Se ganhamos O Elcia Que estão lá A frente E perdemos Com estes gais Que estão lá atrás Sério Que desgraça Critico Critico Pois Não se pode perder estes jogos E com o Leoneza É outro jogo Que não se pode perder Também Estão em vigésimo Tem uma vitória Vinhamos de 3 vitórias Consecutivas Estão a brincar comigo Perde-se jogos Que não sei Como é que se perde Os jogos Sofremos tanto gol É pá Que azia Bora Vamos jogar com o Leoneza Vamos ver se acabamos O episódio Com uma vitórias Que desgraça Vamos lá Vamos jogar aqui O jogo final Do episódio Contra o Leoneza Tem que ser para ganhar Eu não vou dizer isto outra vez Temos que ganhar Este jogo Não há hipótese Não há hipótese É ganhar Ganhar Simples Tão simples quanto isso Agora lá Trocar aqui estes Agora Também pode ser chamado Esquerda Acerto Santa Maria Sinceramente Já começa a gostar mais Do Santa Maria Do que Do que do Traoré Pelo menos este gajo Faz assistências Né Pelo menos este gajo Faz assistências Vou jogar com a Santa Maria Ali do lado direito É que eu drogo mais Mais ninguém Né Marcondas Vamos assim Vamos assim Com o Leoneza Para ganhar Isto aqui é do mais antigo Para o mais recente Para o mais antigo Para o mais recente Né Estes gajos também Só ganharam um jogo Nos últimos cinco Vamos ganhar aqui O que é que acham Bordei com um pouco Ferradino Que desgraça Que desgraça Golazo Do Marcondas 12 minutos E 2-0 No marcador Excelente início Com o Mares Mais uma bola parada Ganha chaves Já está amarelado Esteban Marcondas Mumba Bem Assim está bem Soriano 3-0 Deixa-me só Marcar aqui A equipa toda Pressão Suave Pé fraco Eu gosto Gosto de fazer isto Em todos os jogos Gosto de fazer isto Em todos os jogos Palmares Salcedo Palmares novamente Cruz a bola Soriano Já está Por que não jogaram assim No jogo anterior Digam-me lá Não percebo Não consigo Não consigo É o que é Jogo fora É foi por causa disso Não sei Não consigo perceber Dimos ter agora 19 pontos Se tivéssemos Ganho o jogo anterior Soriano Mais um Ai meu Deus Que ele mete-lhe lá dentro 4-0 Soriano já fez um hat-trick Palmares Três assistências Cá está Eles também marcam golos Né Eles também marcam golinho 4-1 Só para dizer que também Também estão cá Marcondas Santa Maria Soriano Ai meu Deus E ele me tem de outra Palmares Soriano Chaves Acuprou Bola no lado direito Santa Maria Cruzou Acuprou Mais outro Arranças Adilovic Marcondas Melha Ai Melha Este Melha é tão fraco Marca um golo De vez em quando Intervalo 4-1 Há-trick do Soriano Para já Vá Agora não se deixem ir abaixo Leonesa Vá em bom corte Do Acpro Esteban Chaves Acpro Santa Maria Pode ter acurizamento Santa Maria Perigosíssimo Mais uma Ai Melha no poste Homem não consegue marcar golos Temos tido um problema Tirando A partir do momento Não tivemos O nosso ponta de lança Salce do ano passado Não marcou O Melha também não marcava Agora este ano O Melha também não marca E é o nosso melhor O guarda-redes O guarda-redes É a ponta de lança O outro também é horrível Matic Castilho Ficamos sem dinheiro E não conseguimos contratar ninguém Nem por empréstimo Porque eles depois pedem Para pagar os salários E não há dinheiro para isso Temos urgentemente Que subir divisão este ano E não sei se isso vai ser possível Para ver se ganho dinheiro Vai ser muito complicado Depois não temos Vai ser gol deles Ai ai Se não se metem a pau O jogo vai se tornar complicado Se não se metem a pau O jogo torna-se complicado Aqui Pronto Mas o que eu estava a dizer É que não Não há dinheiro Mesmo tendo Tendo recuperado Algum dinheiro As finanças estarem Mais ou menos Não há dinheiro Para manter os jogadores Se me pedirem Renovações de contratos Estamos lixados Que não há dinheiro Para isso Equipe 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 Concentra Caraças Não caguem tudo Estávamos com vantagem De três golos Aqui para o Santa Maria Cruza 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 a bola Meu É tão difícil Avanças tanto Lá para o dentro da área É só meter a bola Para a ponta Cruza Cruza Mas é rasteiro Mete-lha Outra Vira o flanco Bem Acbrou Vira Cruza Lindo Está bom Não foi o golo Mas foi no poste Está bom É bem jogado Agora este melhor Vai sair daqui Baza daqui Salseta Também não está Esganado Ultimamente Vou meter o Los Celso Anassa E Malusês Chaves também pode sair Que o gajo Está um bocado Está com o amarelo Também Portanto Tirar um dos centrais Cai ali na área Nada feito Meu Deus Los Celso quase marcava Quase marcava O 5-2 Quase 20 remates Quase 20 remates 88 minutos Está quase a terminar O jogo Vamos Vitória sobre o Leonese Um bocado A segunda parte Um bocado atabalhada Mas conseguimos lá a vitória Mais uma vez Sofremos dois golos É o que é Neste momento Estamos em linha De subir De subir a divisão Diretamente Mas Lá está Ainda falta muita gente Jogar jogos em atraso E tudo mais Portanto Não vamos estar a olhar para isto Ainda falta muito jogo Pela frente Vamos muito no início Apenas com nove jogos Está o Soriano a fazer o Atrick Grande Grande jogo do Soriano Humilhar mais uma vez É jogar pessimamente Falhámos aqui Redondamente Contra o Pão Ferradina Devíamos ter ganho este jogo Não percebo como é que o perdemos Próximo episódio Temos jogos Jogos contra Tenerife Fora Em casa com o Leganense E fora com o Almeria Que vai ser um jogão Dos jogões Provavelmente a derrota do episódio Portanto já Ficamos por aqui Estamos neste momento Em terceiro O LCS ganhar Como é óbvio Passa para a frente novamente E nós perdemos aqui O lugar de De apuramento Direto E Por exemplo Aqui o Cádiz Se ganhar Também passa à frente Portanto Passamos para quinto Não há assim muito A festejar neste momento Estamos na frente Em segundo Aliás em terceiro Com o Barcelona Ali no meio Mas há muito Jogo pela frente Ainda vai mudar Muita coisa De jornada para jornada Tudo muda Portanto Ficamos por aqui Espero que tenham gostado Muito obrigado Se gostaram Subscrevam ao canal Se não são subscritos Fiquem bem Um grande abraço E vejo-vos No próximo vídeo